Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Jaime Matarazzo Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira em 2009 Vivendo Jaime Monjardim Na minissérie Maísa Quando falo coração Já em 2010 Interpretou Daniel e Damian Na novela Escrito nas Estrelas Em 2011 Viveu o Príncipe Felipe Na novela Cordel Encantado Já em 2012 Interpretou Rodinei Na novela Cheias de Charme Em 2013 Em 2013 Viveu Maurício Na novela Sangue Bom Já em 2014 Participou do especial de fim de ano Didi e o Segredo dos Anjos Como Miguel Em 2015 Interpretou Pedro Interpretou Pedro Na novela Sete Vidas Já em 2016 Já em 2016 Viveu Giovanni Na novela Aja Coração Na novela Aja Coração Já começou a ser gravada Já começou a ser gravada E aí Qual dos trabalhos do Jaime Vocês mais gostam Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like Deixe agora Aproveite e compartilhe também Com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho